Ele é o Chris, nos conhecemos na escola. Foi atingido com uma bola de sorvete. Blair, o garoto sofreu abuso. Ah, eu posso cuidar do seu caso. Eu sou advogada, sabe? Sou muito competente. É, e eu queria ver a sua competência mais tarde. Meu Deusinho, hein? Você vai me mostrar sua competência? Eu quero ver todinha sua competência. Então, Chris, e hoje você? Bad style. Ah, eu já ouvi falar desse lugar. Eu mandei um rapaz de lá pra cadeia. Ele estava vendendo drogas. Mas todos os jovens de lá usam isso. Você é um jovem que usa drogas? Não, senhor. Me diz uma coisa, Chris. Você tem uma família? Tenho. Uma mãe, um pai, irmã, irmão. E esse povo todo aí é drogado? Não, senhor. Em que área do direito a sua mãe atua? Ela trabalha num salão de beleza. Tá, e o que o seu pai faz? Ah, ele tem dois empregos. Ah, então ele é médico e advogado. Não, ele dirige um caminhão e trabalha de segurança meio período. Ah, sei. Bem, Chris, igual a maioria das pessoas de bad style, nossa filha aí é uma perdida. E em vez de desperdiçar dinheiro numa boa escola particular, decidimos dar uma lição nela e enviá-la para a escola pública de Tatalha. E ela decidiu nos dar uma lição trazendo você aqui pra casa. Cris, nós decidimos deixar você levar nossa filha Denise para o baile de boas-vindas. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. De nada. E nós temos este lindo suéter aqui pra que você tenha algo decente para usar. E também estes picolés deliciosos de batata doce. Enquanto eu provava picolé de batata, a batata do Jamie estava assando com a Tônia. Cadê o Jason? Era ele que iria me levar, não você. O cantorzinho? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se eu prometesse te levar pra casa quando você saísse, eu estaria aqui. Mesmo se me ameaçassem com uma barra de ferro. Ela queria ter uma barra de ferro agora. Mas eu vou te levar, já que ele não está aqui, né? Eu não quero ir pra escola com você. Me deixe em paz. É assim que as garotas deixam os homens loucos. Enquanto a Tônia queria ficar sozinha, o Doc tinha muita companhia. Cece, saia. Nossa, esse tal de Feng Shui é um espetáculo. Os negócios não vão tão bem desde que roubaram o caminhão de ticket de refeição. O que é isso? Essa é a árvore da fortuna, pra atrair dinheiro. Parece que tá funcionando. X, X, Sharpay. Em que posso ajudar? Traduzindo pro inglês é, eu não falo chinês. Os negócios do Doc estavam indo muito bem. Mas o Greg tava indo de mal a pior. Greg, levanta, cara. Eu sei que foi chato ter sido expulso da academia do Bronx. Mas as coisas vão melhorar. Falar é fácil, né? Você que tem uma vida horrível. Onde foi que você aprendeu a fazer drama tão bem? Talvez precise entrar de cabeça em alguma coisa. Tipo o quê? Debaixo do chuveiro. Eu tive uma ideia. O mascote da escola, o peixe adormecido. O que que tem? Eles precisam de um cara novo. O outro saiu. E daí? Você acha que correr nos jogos de futebol vestindo uma roupa de peixe vai me ajudar? É sério, acha mesmo? Bom, todo mundo adora ele. E nós nunca perdemos um jogo quando ele estava presente. Eu não sei. Confia em mim.